Voltando aí pra parte 2 da minha macro aí, vamos aprender agora como filtrar. Eu quero filtrar um determinado intervalo que eu tenho com alguns produtos, algumas informações que eu tenha, utilizando o filtro avançado, mas interagindo com a minha macro. Então eu vou mostrar o intervalo de período, que é algo complexo pra gente fazer, tudo isso na macro interativa, sem precisar mexer no código. O código vem na nossa parte 3. Vamos lá pra nossa tela! Então lembra que eu tenho a minha planilha aqui, o formulário de cadastro. Passei pra cá alguns dados, vou mudar aqui algumas datas pra eu ter aqui dias diferentes, dia 12, dia 13 e 2 do dia 14. E agora eu quero fazer o meu relatório. Deixa eu excluir esse cara aqui. Então eu tô aqui. O meu relatório eu quero ele por data. Aqui eu tenho apenas um elemento, uma forma, assim como o meu botão adicionar, que eu tenho aqui em formulário. E eu tenho aqui o filtro por data. Data inicial, data final. Eu quero do dia 10 do 4 até o dia 30 do 4, e eu quero fazer uma macro pra filtrar tudo isso. Vamos fazer ela junto aqui. Ela é bem complexa, mas tenho certeza que você vai pegar o jeito. Vou clicar aqui em gravar macro pra iniciar minha gravação. Mas eu preciso ter alguns produtos pré-cadastrados aqui, pra eu gravar eu limpando esse formulário. Pra sempre que eu trouxer novos produtos, ele zerar. Pra nunca ficar sobrando algum produto anterior na minha lista. Então eu vou digitar aqui, ó, AA. E preencher todo o meu espaço. Agora tá pronto pra eu gravar a minha macro. Gravar macro, filtrar. Macro sendo gravada, primeira etapa. Vou clicar aqui em produto e ativar a referência relativa. Por que isso, André? Pra essa referência pegar do início ao fim da minha tabela, independente de quantos itens eu tenha, vai ser relativo à quantia de conteúdo. Ativei a referência relativa, vou apertar Ctrl Shift pra baixo e pro lado, pra selecionar todo esse espaço. Vou apagar aqui o uso da referência relativa, vou remover ele. E lá em página inicial, na minha borrachinha, eu vou limpar tudo. Todos os dados e informações que eu tenho aqui. Agora eu vou fazer a área de critério, pro meu filtro avançado. Meu filtro avançado, eu tenho a tabela base, o critério de filtragem e pra onde eu vou jogar esses dados filtrados. O meu critério é data e data. A minha data tem que ser menor do que e maior do que. Ou seja, ela tem que ser maior ou igual a 10 do 4 e menor ou igual a 30 do 4. Então eu vou fazer aqui, igual, vou concatenar com o sinal de maior ou igual. Maior ou igual a o quê? Vou concatenar com o dia 10 do 4. Então tá ali o meu primeiro critério, que seja maior ou igual a 10 do 4. O meu segundo critério, vou concatenar aqui também, que seja menor ou igual a 30 do 4. Então maior ou igual a 10 do 4, menor ou igual a 30 do 4. São os meus dois critérios. E lembra que tudo isso durante a gravação da macro. Eu lancei aquelas informações durante a gravação da macro. Ainda tô gravando ela. Vou ir lá pra dados. E vou fazer meu filtro avançado. Lembra pra fazer o filtro avançado, clicar um pouco longe das áreas aqui que você tem de critério, de extração, do seu filtro avançado. Avançado, intervalo da lista, vou selecionar aqui meus dados, da coluna A até a coluna D. Intervalo dos critérios, vou selecionar aqui que o critério seja a data e que seja maior e menor do que esse período. Copiar para outro local, eu vou selecionar que eu quero copiar pra esse local aqui, produto, quantidade, valor e data. Não quero registro exclusivo, quero todos eles. E vou dar um ok. Pode ver que ele trouxe tudo pra mim. Agora eu quero gravar ainda na minha macro uma padronização, pondo aparência nesse cara aqui. Vamos lá. Vou clicar aqui em cima na palavra mesa. Ativar a referência relativa. Ctrl Shift pra baixo e pro lado. E eu quero colorir aqui, ó. Desativei a referência relativa. Quero colorir com o verdinho claro. Vou clicar agora aqui na minha data. E eu quero alinhar ela centralizado, por exemplo. Só pra você ver que dá pra gravar isso na minha macro. Vou ativar a referência relativa. Ctrl Shift pra baixo. E eu quero centralizar a minha data. Pode ver que eu já deixei ela ao centro. Terminei de fazer tudo que eu queria? Terminei. Qual é a próxima etapa agora? Apagar essas datas daqui. Eu não quero que o usuário veja que eu usei esse cantinho pra filtrar. Vou deletar essa data daqui. Vou clicar aqui no canto superior. E parei a gravação da minha macro. Tá pronta. Vamos testar pra ver se deu certo? Vou apagar os dados aqui. Lembra que eu tenho no intervalo ali de 14 do 4 só dois registros? Então eu vou testar esse intervalo de 14 do 4. Eu quero que seja maior, igual a 14 do 4. Vou atribuir aqui minha macro filtrar. E vou clicar nela pra ver. Pode ver que ele trouxe os dois produtos do dia 14 do 4 pra mim. Então fechou. Tá pronta a minha macro filtrar. André, mas se fechou tudo, o que tem de próximo vídeo? No terceiro vídeo, no próximo episódio agora, nós vamos ver como tratar alguns erros. Por exemplo, o erro de eu cadastrar quando não tá preenchido algum campo e o erro de quando o meu relatório não traz resultado nenhum pra eu falar que não teve resultados. Isso é via código. Nós vamos fazer direto no código. Até o próximo vídeo. Se gostou, dá aquele like, ativa o sininho aí pra receber mais notificações. E até a próxima.